E a Prefeitura de Bauru suspendeu todos os concursos públicos municipais. A medida está de acordo com o decreto municipal que estabelece condutas de prevenção à pandemia do coronavírus. Ficam paralisados todos os prazos de inscrições e aplicação de provas dos 14 concursos públicos que estavam em andamento na cidade. As vagas em aberto são para médicos, engenheiro ambiental, nutricionista, professores e auxiliares educacionais. Segundo a Secretaria de Administração, as novas datas para a retomada dos concursos vão ser divulgadas somente após o controle do coronavírus.